A paz do mar é vida, Ave Maria Morando pra casa, depois do trabalho Sentindo a vida, numa grande alegria Manda da minha, Nossa Senhora Sem ficar lá fora, tentando rezar É grande emoção, e se sente no peito Precisa ser forte, para não chorar Manda da minha, Nossa Senhora Sem ficar lá fora, tentando rezar É grande emoção, e se sente no peito Precisa ser forte, para não chorar Manda da minha, Nossa Senhora 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 E meia, meu amor, e se sentindo e não vamos virar para o primeiro lugar. Nós vamos para ir Brasil. O truco, está vieja! Quedas? Agora eu vou me derrnir para chegar. Então vamos lá. Vamos lá, para não. Eu preciso fazer isso. Mas eu tenho que ir em casa, mas eu tenho que ir em casa. Sim, sim, sim. Brasilia, Brasilia! O que é isso? Quando a escola foi passada, eu tinha que ir para o curso, porque eu tinha que ir para o emprego. Não! Os dois saibam e não só ficar aqui. Ei, Jesus! Por favor, eu não tenho medo! Aplausos Ei, Marcinco, você pesou com os � queira! Queira! eu, sei queira, quem vaiembater queira, você pesou com os queira! Queira! Aplausos Obrigado. Eles estão na carroça ao movimento, assim era por causa dos buracos na estrada, e o Yosef está com sede, ele pega o vífalo, que era o carroceiro, para buscar alguma coisa para ele tomar. Isso foi a primeira experiência com o açúcar. Ele pediu água para tomar, e o seu vínculo com certeza imaginou que eles queriam uma cachaçinha, né? Aí ele fosse cachaça para o Yosef. Música 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 Olha aí, ele me enxerga! Tentamente! Como é que é isso? Márden! Não pode esquecer! Não tem problema! Agora você pode comer. E aí? Ah, sim! Sim, sim! Eu tenho a resposta que eu não era para ir embora, que eu iria para o que você se casou. Eu pensei, se eu não me enxerguei. Eu pensei, eu não me enxerguei, mas ele não me enxerguei. Eu não me enxerguei, mas eu me enxerguei. Mas então me enxerguei. Eu me enxerguei. Eu me enxerguei. Gerard é um bom homem. Um forte carnaval, um forte carnaval. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo?